Aí pra vocês, meus amigos e amigas que moram distante de suas mães, essa pequena homenagem pra vocês. Mãe, estou morrendo de saudade da senhora. Aqui distante pode ver seu filho chora, mas logo, logo iremos nos encontrar. Mãe, não vejo a hora de beijar seu lindo rosto, e expulsar o sofrimento e o desgosto, e essa tristeza que existe em meu olhar. Mãe, comprei passagem, fiz as malas, estou indo. Em pensamento, vejo a senhora sorrindo, beijando o filho que um dia lhe deixou. Mãe, essa viagem é tudo, tudo o que pretendo. Parece até que vejo a senhora dizendo, pra todo mundo que seu filho voltou. Minha mãe, somente Deus é testemunha do meu pranto, que derramei por te amar, te querer tanto. Mamãe, eu juro, já me cansei de chorar. Minha mãe, juntei os trocos e comprei uma passagem, daqui a pouco tô saindo de viagem. Mamãe, me aguarde, o seu filho vai voltar. Minha mãe, somente Deus é testemunha do meu pranto, que derramei por te amar, te querer tanto. Mamãe, eu juro, já me cansei de chorar. Minha mãe, juntei os trocos e comprei uma passagem, daqui a pouco tô saindo de viagem. Mamãe, me aguarde, o seu filho vai voltar. Minha mãe, minha mãe. Pra vocês que moram distante de suas mães queridas, um forte abraço do cantor Tony Gleibson.